O Senhor Jesus está conosco e Ele nos ama tanto que Ele veio a nós para dizer a cada um de nós que Ele nos ama, que Ele quer o nosso coração para que seja semelhante ao dEle, que o nosso coração seja um coração cheio de amor por Jesus, porque Ele quer que nós estejamos as pessoas que amam o Seu coração, porque Ele nos ama tanto, tanto, que Ele quer cada vez mais dizer e fazer em nós novas criaturas, Senhor Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos quer para Si, somente para Si, sim Jesus, Jesus, queremos ser Deus, ajuda-nos, Senhor, a sempre te pertencermos e a levar a todos os nossos, a nossa casa, todos aqueles que amamos e não amamos para você, Jesus. Ensina-nos, Jesus, a perdoar e a sermos perdoados uns pelos outros para que nós sejamos fortes e tenhamos sempre o Seu divino amor em nós e o nosso coração seja de fato semelhante o Teu. Muito obrigado, Jesus, Te adoramos e Te amamos dentro de nós agora. Permaneça conosco, Senhor. Muito obrigado, Jesus.